Vamos Amigo Lute Se não, a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos Amigo Lute Vamos Amigo Lute Vamos Amigo Lute Vamos Amigo Lute Se não, a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante, agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade Só quando a liberdade